Fala o vento, my God, set me free Desafio de paraquedas do Junk Energy para liberar, lógico, esse paraquedas aqui. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hunters Alpha na área mostrando para vocês como fazer para desbloquear o Junk Energy paraquedas. Para fazer isso, você vai precisar fazer qualquer salto do desafio do colecionável diário. Como é que você descobre o colecionável diário? Você vai apertar o menu interativo, vai no inventário e aqui vai aparecer colecionáveis diários. Ele aparece na listagem como Pulos Junk Energy, 10 barra 10, porque eu já fiz os 10. Vou mostrar para vocês aí no mapa a localização de todos eles. Mas é importante, se você fizer apenas um, você já vai automaticamente liberar o paraquedas do Junk Energy. Muito legal, né pessoal? E você não precisa bater o tempo, nem nada. Basta completar um desafio. Mesmo que você estoure o tempo, você ganha o paraquedas automaticamente fazendo apenas um. Muito top, né pessoal? E detalhe, cada um que você faz, você pode ganhar até 5 mil. Para isso, você tem que passar em todos os checkpoints e fazer abaixo do tempo. Aí você ganha mais 5 mil de dinheiro e ganha em DRP. Agora, se você fizer os 10 do dia, você vai ganhar um bônus extra, 50 mil. Olha que demais, pessoal. Isso quer dizer que todos os dias você pode ganhar 50 mil se fizer os 10, mais 50 mil se for dentro do tempo, ou seja, 100 mil no máximo no Junk Energy. Beleza? Tá aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço que vocês deem like no vídeo. Compartilhem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva e ative o sininho. Marque todos para receber todos os nossos conteúdos e não perder nenhum. Se você já foi inscrito no canal, muito obrigado também. Um grande abraço para vocês e até mais, pessoal. Like no vídeo, hein?